Djalma Guimarães. Nasceu em Santa Luzia, em Minas Gerais, e se formou engenheiro de minas e civil no ano de 1919, na Escola de Minas em Ouro Preto, quando obteve como prêmio uma viagem à Europa. No entanto, abriu mão dessa distinção para iniciar suas atividades como engenheiro civil na estrada de ferro Teresópolis. Como cientista, atuou em quase todas as áreas da geossciência. Na mineralogia, realizou estudos dos pegmatitos da região de São João del Rei, Minas Gerais, e daqueles pertencentes à província de Roraima, analisando especialmente os nióbios tantalatos. Também descreveu vários novos minerais. A geoquímica foi outro campo em que Djalma se destacou como pioneiro no país e lhe trouxe também reconhecimento internacional. A história desse pesquisador e cientista se confunde com a das geossciências no Brasil do século XX. Em 2006, 33 anos após sua morte, foi homenageado com a Guimarãzita, uma nova espécie mineral que ganhou seu nome.